Oi gente, hoje eu tô fazendo um vídeo pra vocês em que eu vou tá reagindo a nova música do Okabe que é do Touro, da parte 8 do Jojo, assim a parte 8, poucas pessoas leram a parte 8 e assim, eu já assisti o rap dele do Marquinhos e vocês me explicaram alguma coisa então eu sei um pouco sobre o stand dele por conta lá que vocês me explicaram e eu vi uns vídeos sobre ele também e a gente vai tá aqui reagindo a essa parte, que eu saiba essa parte tipo... não, 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 a parte que o universo já é resetado é da parte 7 pra frente, certo? certo, certo, que eu me lembrei algo assim mas sejam muito bem-vindos se você é novo, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like pode estar aqui embaixo comentando que eu tô sempre ajudando vocês desculpa se eu espirrar no meio do vídeo porque a minha rinite tá atacada e... é horrível ter rinite, mas tudo bem Começou! Ah, ele é muito lindo o stand dele é muito brabo ele tem a pose a qualidade em forma de azar maravilha pra você não é seu dia de sorte azar vai ser veja bem se é o poder Wanda Alf e U Wanda Alf e U uma história de terror melhor não se aproximar eu gero calamidade eu curei não se envolver antes que eu azar te mar Wanda Alf Wanda Alf e U Wanda Alf e U Olha como a gente sente dele, é bravo? É uma vida tranquila E a surro que você faz aqui Saudades das nossas lembranças Vocês estão atrás do cirurgião Vamos a bem da metade Eu surto, então continue Em frente à calamidade Médico é em meu controle Cultivando roca-ca-ca Uma nova espécie, eu preciso encontrá-la Se cair meus ouvidos, assisto o que vai fazer Essa nova fruta, eu preciso obter Maravilha é o que terá Eu achei que eu tinha entendido, mas eu lembrei que a Jojo não vai ficar no nada Mulher Não mesmo, o cara dá um azar e não dá nada Perfeito Manda o avião Manda o avião Manda o avião Uma história de terror Toro Se não se aproximar Eu gero calamidade Não põe e não se mover Hantique o azar demais Manda o avião Manda o avião Manda o avião Uma história de terror Toro E a surro Não entre no meu caminho Não tente brincar com a SA Ou ele agira sozinho Até conseguir a roca caca Em perigo você vai estar Fez a decisão errada Agora é vítima do azar Calamidade está se aproximando Entregá-la pra mim, o que pode fazer? Olhe pro céu e ver aqui Você será a primeira a morrer Jossu, que suas bolhas não vão me parar Posso me curar com a troca equivalente E a sua ou cheque mais perto Um toque é suficiente Não preciso fazer nada Você que causou sua própria perdição Jossu, que será seu fim Roca caca em minha mão Embrarem os meus serinés Vocês que correm perigo E mesmo a coragem De disparar o segundo tiro E a surro não deixa Ela fazer isso Com a fruta Em minha morte eu vejo A adapção de um ninho de espaço Deu morreu Por isso que eu não gosto de ninguém Por isso que eu não morre Maravilha pra você Não vai ser um dia de sorte Já tá mais bem Veja bem quem é o poder Manda ao rio Manda ao rio Uma história de terror Toro Eu entendi Não entendi O refrão tá bom O refrão está ótimo Eu gosto Ai, não Calma, calma, calma Agora, eu gosto muito Dos refrões do Okabe O Okabe, ele tá lançando muito Nas últimas músicas que ele está fazendo Eu tô adorando Assim, eu entendi alguma coisa Da música Eu não entendi Porque eu não li a parte 8 Eu nem saí da parte 2 ainda Tipo, eu tomei muito spoiler Eu tomei muito spoiler Mas eu, tipo Tipo, não entendi Não entendi Ele matou a menina E tem um Josuke Só que o Josuke não Da parte 4 E resetou o universo Não entendi mais nada Mas a música do Okabe Está muito boa Por quê? Porque é o Okabe Que está cantando Eu gosto muito do jeito Que o Okabe canta Desde que sempre Que eu reagi As músicas dele Eu sempre falo isso Eu gosto muito do jeito Que o Okabe canta Os refrões da música dele É muito viciante Eles grudam na cabeça A edição da música também Ó, linda como sempre As edições das músicas Do Okabe Não tem o que falar Porque é muito boa Os mangás mexerem Nas cores Os bagulhos Das iluminações É muito boa A edição das músicas dele Fica, ó Perfeito, perfeito Mas então, gente Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem me explicar Aqui embaixo Sobre o stand Sobre a parte 8 Pode estar explicando Que eu estou sempre respondendo Vocês aqui embaixo Apesar de vocês já terem me explicado Eu esqueci Porque foi começando a música E eu fui bugando Muita coisa Porque eu acho que no rap do Marquinhos Não falava dessas coisas Eu nem sabia que ele tinha morrido O cara, viu? Por isso que eu não gosto de ninguém Porque todo mundo que eu gosto Vou tomar spoiler Que ele vai morrer Mas então, gente Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já tenha deixado aquele like É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui